Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, deixa eu me apresentar, eu me chamo Nil Paiva, sou profissional na área da educação física e empreendedor e estou muito honrado hoje em receber o convite para bater papo aqui com uma das pessoas que estão fazendo uma grande diferença, esse cidadão, meu amigo também, que eu boto a mão no fogo e eu vou dizer uma coisa para você. Hoje vamos falar com esse cara, nada mais nada menos, o professor Hugo Duncan, que tem um projeto social, que vem se dedicando ao esporte, às crianças, enfim, e tem novidades e a gente vai bater um papo com ele aqui, que tem muita coisa boa, se prepara Natal, se prepara Rio Grande do Norte e eu como cidadão aqui, Potiguar, batendo um papo com esse monstro aqui, um cara sangue bom demais, que vem aqui para trazer informações importantes para você, exatamente, você que é cidadão também, que espera melhorias aqui de Natal, melhorias do estado do Rio Grande do Norte, ele está chegando. É o grande Hugo Duncan, como é que está meu amigo? Tudo bem com você? Obrigado aí, Nil. É importante, agradeço a todos aqui que acompanham o meu trabalho, você que conhece há muitos anos da minha luta, conhece a minha luta, e é um prazer estar aqui falando do meu trabalho com vocês. É isso aí, estamos muito felizes, eu estou muito feliz, particularmente, vários amigos do esporte, vários profissionais de várias áreas do esporte, eu conheço a sua luta, os projetos, a sua dedicação, a sua paixão. Eu queria falar o seguinte, o que vem aí, certo? Você como pré-candidato, hein minha gente, se liga aí, esse é o cara, você como pré-candidato, está certo? O que que nós, como cidadão, esperamos de você nesse projeto, nessa nova empreitada, nessa nova jornada da política? É uma coisa muito nova para mim, política, sempre fiz de coração, quem me conhece da minha luta sabe que eu fiz de coração, trabalho essa parte social, o esporte com sangue, com suor, e não tive a ajuda do poder público, e faço uma política de maneira diferente, faço com coração, que é diferente de hoje, infelizmente a política virou um mercado, e eu não sou, não faço dessa parte, desse mercado, faço de coração. E quem realmente acredita em mim, na minha luta, sabe, eu não ofereço nada a ninguém, minha forma de trabalhar dessa forma é com coração. É isso aí, como é que foi que você tomou essa decisão, de realmente tomar um, ser um representante do povo, em frente a vários projetos que você tem, que você já desenvolve, você já é empenhado com várias comunidades, principalmente a Vila de Pontaneiro, que conhece você muito bem, mas como é que foi essa decisão, essa tomada de decisão, de você agora entrar no ramo da política, para poder realmente mudar esse cenário? É, primeiramente eu faço política quando eu se importo com o meu próximo, quando eu já faço política naturalmente, mas agora de botar meu nome à prova, de lutar pelo que eu acredito, foi devido a diversas decepções, e muita promessa, inclusive fechei uma instituição para o meu espaço lá do prédio, que me conhece, montei um prédio lindo, que quem chegava do poder público lá achava lindo o prédio, e por falta de ajuda, fechei o prédio que atendia 300 crianças. Então, assim, eu cansei de se vir de escada para os outros, de ser sempre o que é lembrado na época de política, e por que não botar meu nome à prova? Por que não você acreditar em mim, lutar comigo? Então, assim, não prometo nada a ninguém, meus projetos é o que eu faço, luto de coração. E você que acredita na arte marcial, acredita que o esporte pode mudar a vida, lute comigo, é isso que eu prometo, não sou de... Ah, quem quiser dinheiro, eu falo bem sincero, vá naquele político, aquele que te oferece 10, 50 reais, 20 reais no teu voto, não merece o teu voto, e tu perde o teu direito de cobrar. Então, acredite que realmente faz alguma coisa. É isso aí, a gente estava conversando nos bastidores, e você estava falando sobre o seu sonho, né? O seu sonho de você chegar e ter essa oportunidade, de poder administrar nessa área pública, o seu sonho de expandir seus projetos e ajudar pessoas que precisam de uma oportunidade. Fala um pouco mais sobre o que vem pela frente aí, com você participando nessa área, no departamento público, como um político. Com certeza, Nil. Eu defendo um movimento chamado Esporte Muda a Vida, Arte Marcial Unidas. Acredito com você, praticante Arte Marcial, você conhece que a galera está abraçando esse movimento junto comigo, e eu tenho um projeto, eu não posso falar porque eu não faço nada sozinho, mas eu tenho mais de 20 projetos digitalizados, 17 já estão prontos. Então, assim, tenho muito projeto, inclusive o maior, que é minha referência ao social, chama Projeto Mó Amiga, que é um projeto que vai atender várias comunidades, eu quero levar o esporte para cada comunidade humilde daqui do Rio Grande do Norte, de Natal, e implantar essa parte de esporte, não é só arte marcial, esporte, futebol, vôlei, que é igual a minha instituição, trabalhava antes. Isso é o meu maior projeto, é o meu carro-chefe, chamado Instituição. É isso aí, esse aqui é o professor Hugo Danca, e você não pode esquecer esse nome, fica ligado, está pré-candidato, e esse aqui com certeza vai fazer a diferença. Agora deixa uma mensagem, para finalizar aquela mensagem, para realmente trazer a confiança e a esperança para esse povo. A esperança que eu digo é Deus. Muitos não sabem, eu iniciei esse projeto por causa de uma causa pessoal. Entreguei na mão de Deus em 2010, quando meu irmão estava na droga. E acreditei, fiz essa promessa em tirar eles das drogas, eu ia servir minha vida a Deus, em salvar vidas. Então, quem me conhece sabe do meu caráter, da minha honestidade e da minha luta. Então, minha promessa é essa que eu faço, Deus na frente sempre, é meu lema, vou à luta até o final. Senhoras e senhores, é o professor Hugo Danca, fica ligado, ele vai mudar o seu destino. Osse. Osse.